Sempre que cê vem pagar de louca, vai me ver com outra E não adianta vir falar que eu sou ruim, que eu já cansei dessa garota Dessa história toda, não mereço ver você me tratando assim Você quer meu fim, no fundo do poço Parece cão e gato, briga o tempo todo Mas legal pra mim, quando eu somo um pouco Tô saturado de viver todo junto Olha a diferença, me matou de toda briga Você sempre escuta e eu tô nem aí pra nada Quando fico a puta, eu te vejo mais linda ainda Quer me dar uma surra e eu só quero a sua rama Olha a diferença, me matou de toda briga Você sempre escuta e eu tô nem aí pra nada Quando fico a puta, eu te vejo mais linda ainda Quer me dar uma surra e eu só quero a sua rama A sua raba, a sua raba L.C.L. é foda Sempre que cê vem pagar de boca Vai me ver com outra E não adianta vir falar que eu sou rosa Que eu já cansei dessa garota Essa história toda Não mereço ver você me tratando Me chama de amor, pede com carinho Me enforca que eu gosto, fudendo escurinho E ele me fez gozar L.C. das casinhas é foda L.C. das casinhas, manda pra ela Pega de quatro e vem o jeitinho E tem de alongar, do bigode no finito Me for jozado Me for jozado Pega de quatro e vem o jeitinho E tem de alongar, do bigode no finito Me for jozado E tem de alongar, do bigode no finito E tem de alongar, do bigode no finito E tem de alongar, do bigode no finito Ela finca de quatro e rebola de quatro E eu taco nessa mulher Ela finca de quatro e rebola de quatro E eu taco nessa mulher Ela é uma bandida e não tem coração Ela é impossível e se amar em ladrão Canta na bica de quem ela gosta E tem de alongar, do bigode no finito E tem de alongar, do bigode no finito Muito contribucuo Vamos pôr muito por dónde Fiquei no instante Vai no convite O meuętismo Você morri durantei o tempo Ele permaneceu Com schedule Hoje tem no comando Diferente de tudo e de todos Sem boas, passaban, e vai pra falar comigo As bêncidas distanção Tava resolvido Fala morrendo com as suas amigas, querendo me difamar Não se cansa sem apanhar Se dá conta que teu olho virava pra mim A minha tá que se tem gemendo, não te cruza Se dá conta das doloras da minha tá Amiga da minha tá que eu sei que as mentiras Pronto, esse é o motivo que você tá pegando aí Dizem que eu não senti, não é pra mim Dizem que eu não senti, não é de gostar Sinto uma loucura de admite que vem E mandando pra você sempre quer me dar Não me conto pra matar o teu fazer Amor interno, mas na sua decisão Sem ver o choque sem perfeição O que ele fez comigo, faz com o impiso Você me pediu pra matar 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 Na hora de uma semana Você me pediu pra matar 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 Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Tá banhando, tá lançando essa outra boca Menosinho Tá banhando, tá lançando essa outra boca Menosinho Dizem Toma Seca, seca, seca Toma 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 Se não é esp couro de bosque looked sabedora briga lá eu tento minha bala logo . Pukajú . You can't drop off you can't drop off Ficada no papel do codinho Caralho vai ter seiensu de suas quatro caras E o gelo de coco lá no copo Whisky foi pra mente Só não perde o foco Pra ficar desde quando joga lindo assim Inconsequently Sabe mesmo que isso causa em mim Tá consciente E eu só quero te ver sentado, meceğimo pra crossar Não me chamo, vou, tô até um malandro E eu só quero te ver sentado e me olhando Só tô melhor bocado burro e voando Só tô melhor bocado burro e voando Me olhar com essa cara do Hit Axture E eu quero ver você sentado e me sentado Me olhando, me chamo, vou, tô até um malandro Se eu morar com um croissant ou falado Quem tá tipo um lado, eu tôrigo, tôfrage Me olhar com essa cara, deu sorte Eu só quero te ver sentado Que cara é meu olhar no chá, no vulgo do malandro Que cara é meu olhar no meu rodigo raro, tô sempre empurrando Me olha com essa cara pra saber que eu gostar, no papo já é assim te olhando Eu só quero te ouvindo, eu só quero te ouvindo Eu vou te empurrando, eu vou te empurrando Me olha com essa cara pra saber que eu gostar, no papo já é assim te olhando Eu vou te empurrando Ela vai me ver, se fosse a rotina vez, vai dar o lego de chata pra provocar a vez Seu coração tá congelado pelas surpresas, deixou de lado seu passado e sabe o que ela fez O gelo de coco é no copo, isso propriamente, só não pede o foco Eu só quero te ver sentado Que cara é meu olhar no chá, no vulgo do malandro Que cara é meu olhar no chá, no vulgo do malandro Que cara é meu olhar no chá, no vulgo do malandro Que cara é meu olhar no chá, no vulgo do malandro Me dá com nada, me olhando, te abençoando o cuidado Eu vou te empurrando, eu vou te empurrando Me olha com essa cara, teu saber, tá dançando